Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando mais uma partida diretamente da ESL Open Cup de número 71, se não me engano, Feche está 1, Smurf está 0. Foi um jogo interessante no jogo passado, em Tire Hunters, onde o Smurf tentou executar uma estratégia com o Panda First, onde ele conseguiu um bom nível, no entanto, acabou pesando muito para o late game. Humanos sendo humanos, expandindo rápido e deixando o jogo perder o controle fácil, fácil. Não tem sido uma vida fácil para os jogadores de Elfo. Vamos ver. Agora o mapa em Amazônia é um pouquinho mais complicado de você fazer a expansão rápida, mas existem ainda possibilidades. Vamos ver o que o Smurf vai aprontar. Já está puxando o Keeper, do outro lado vai ter a Arquimago e preparem as emoções. Bora então, meus amigos! Bora, bora, bora! O Smurf já está se posicionando por aqui para fazer o campo de mercenários. Enquanto lá do outro lado, os humanos também podem fazer com a ajuda de vários e vários e vários milijanos. Lembrando que as apostas aí, que o pessoal adora, adora, adora na Twitch, é baseado para a série inteira, tá? É para a série inteira, guys. É para a série inteira, meu amigo. Passa aí, passa aí, passa as facas, passa as facas. Calma, mano. É para a série. Agora é o MD3, tá? 1x0. E olha o Entengalzinho já pegando um FUTMAN. Ali fora de posição. Zé! Tu foi morto, meu amigo. Tu foi morto, velho. Abraço para ti. Você percebe a tentativa dele? Eu quero fugir, mas ele não consegue. Você nunca conseguirá fugir quando um Keeper está full mana e já puxou o Entengal. Olha, a preocupação, inclusive, do Smurf com relação à expansão. O Fitch vai fazer mesmo assim, cara. O Fitch vai fazer, não quer saber. Denyzinho por meio dos Crips. O Smurf já deu uma olhada. Aquele mal-olhado que pode dar boa. Mais um Deny negando bastante XP. O Fitch está fazendo todo o campo, enquanto o Smurf só está olhando. Só está aí na contestação. Mais um Deny. É chuva de Deny. É chuva de ponto de exclamação aí para o povo do chat, meu amigo. Mais um Deny. É, mano. Parece que o jogo do Smurf não deu boa por aqui. A gente teve quantos? Quatro Deny? E um Last Hit garantido pelo Fitch. Parece que o Fitch está jogando Dota, mano. Porque está acertando Last Hit e Deny sem parar. Paramos de jogar Warcraft. Estamos acompanhando o Totinha. Não, brincadeira. Antes que a galera me xingue... Ai, Max, o que você está falando? Desenrou o Warcraft 3? Não, 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 não. O Smurf me dá baixa por aqui. Consegue fazer uma eliminação. O soldado bateu a continência da vida e da morte por ali. Consegue fazer a eliminação. O Smurf está sofrendo por conta desse level 3. Principalmente por conta do level 3. Mas o Deny Fitch está on fire. Está levantando a disposição lá na parte de baixo. Ele quer ganhar o máximo de tempo. Essas... Esses elementais... Olha quão drástico que é jogar contra eles. Difícil, difícil, difícil de jogar. Então, está agora a noite. E o Smurf tem um pouquinho de cura extra. Sendo regenerado por aqui. Você vai ver que ele já aproveita... As últimas esperanças de mana. Mas... O Fitch colocou o Smurf onde ele gostaria de estar. Longe da expansão sendo feita. Então, essa é a ideia. O level 3 ajudou demais. Cara, ajudou demais. Demais, demais, demais. E agora, quem quer pegar o level 3 é o Smurf. Já chegou na tier 2. Está indo para Uncente of Wind. Vixe, vale fazendo uma rotação para manter o adversário entretido com bola de fogo e com o Arquimago. Opa! Surroundezinho! Fechou o cerco e o Fitch vai ter que sair vazado. Não espera muito tempo para não ficar com a vida bem baixa. Uma cidade está sob ataque. E a Uncente of Wind está para ali. Inclusive, o Fitch já viu a quantia grande de Arqueiras, ele deve estar desconfiado também que pode ser Hipo Archer. Até pela produção sem parar de Arqueiras. O Smurf está puxando umas Wispos para o centro do mapa. Está na tier 2. Pode ter um segundo herói. Ele pode puxar. Naga, 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 Naga sempre reforça aquele conceito de controle de área, punição de erro de posicionamento, vai ser forte, forte, forte. Ele vai buscando esse posicionamento com o Mass Archer e muito em breve com... Não vai ser Druida, não vai ser Hipo Archer, não. Ele vai spamar a Unidade Fraca e rezar para que ele consiga fazer algumas eliminações importantes. Movimentação pelas costas. Murphy dá de cara com o seu oponente. Fitch vindo contestar essa expansão. A base está sendo reforçada, uma serraria ali na backline. Acaba perdendo um pouco de mana, mas fechou. Serraria normalmente é uma boa opção para se fechar a base por conta da barra de vida. Ele tem 900 pontos de vida, então é bastante para lidar. Vixe, tem muita unidade para ele feitar por aqui e por enquanto ele está com poucas unidades. Esse combinho reduzindo a armadura dissipa com a barra de vida. Olha a facilidade com que tem o Smurf para simplesmente evaporar com as barras de vida do seu adversário. Mas precisa castar a magia do Druida por aqui, que é o Fogo Férico. Tem uns nomes em português que ficam meio estranhos, né? Mas enfim. Segue na pressão. A quantia de mana está meio desleal por aqui. O Keeper acaba sofrendo um pouco. A legião de arqueirinhas vai mirando, mirando, mirando. Em cima de cada uma das unidades que vai aparecendo pela frente. No entanto, a barra de vida dos heróis é uma preocupação. Vai chamando o Milit, vai chamando o Fútbol. É tudo esse exército aqui caminhando em direção ao adversário como se não houvesse amanhã. Tirando em cima da Monwell. Recuo um pouco. Olha só a contestação. Consegue voltar o suficiente para o efeito do Milit já passar. Consegue também eliminar algumas unidades fora de posição. Mas vai acabar perdendo a Monwell que estava por ali. Arqueirinhas sendo miradas, sendo bem alvejadas. Enquanto mais tempo passa, mais o Fútbol consegue massacrar as arqueirinhas. A arqueirinha está apanhando ali pelas costas. Vai tentar mandar um bloquezinho. Vai salvar com o Zeppelin, meu amigo. O Fist está a cinco passos na nossa frente. Olha como ele vai segurando esse push na base do click, meu amigo. Na base do click do mouse. Na base do micro skill. Tanto está complicado, velho. Está complicado. Ainda tem muita arqueirinha. Muito dano a longa distância. O Smurf acabou perdendo umas arqueiras. Mas não está conseguindo expandir muito além de barra 40. Uma hora ou outra pode chegar o segundo herói. Pode chegar... Meu amigo! Três quartéis, meu amigo! Uma produção massiva de rifle aí. Para lutar a longa distância. E agora, surpresa, Smurf. Tente lidar com essa legião que está vindo por aqui. Nossa! Ele consegue executar o Kabum para cima dele. O Smurf manda até o LOL, meu amigo do céu. E para quem não sabe, o Kabum é o suicídio. É como se fosse do Tex, do Dota. Eu estou falando muito Dota hoje, né? Mas ele dá um dano em área. Ele dá um dano em área. É perfeito para você quebrar com construções, mas também serve para você dar dano em unidades. Ele utilizou isso justamente para quebrar com essa formação toda juntinha que o Smurf tem. Level 3 faturado. Vai querer comprar essa briga. Bicho, está meio desordenado por aqui. A legião de arqueiras continua sendo um problema. E agora, essa transição de Putman para Riffleman pode valer a pena mais para frente. Ele puxou Blood Mage. Deixa eu só verificar. É realmente de Flamestrike. Blizzards, Flamestrike pode ser uma opção. No entanto, ele ainda não resetou as spells. Então, você limpa fácil, fácil com as arqueirinhas. Olha só, Flamestrike levanta o fogo para consumir com a alma dos elfos. Segue distribuindo bastante dano. No entanto, algumas unidades de Sam pegam fora de posição. Ainda tem mais um Flamestrike para levantar o fogo por aqui. Vindo diretamente do inferno e consumindo a alma de cada um desses elfos. Está aí, recuando. Só recua, só recua, só recua. Mas a expansão continua lá de pé. Isso é um problema. É um problema porque isso daqui não para de produzir Riffleman. Não para de produzir. E o Fish sabe disso. O Fish já tem uma resposta muito forte. O Smurf está com a vida muito baixa. Como o Fish é um jogador inteligente, você vai puxar mais um sapperzinho por aqui. Vai puxar o sapperzinho para quem sabe ele fazer o movimento sorrateiro. Olha só, o MVP do jogo. Ele vem vindo. Ele vem vindo. Ele vem vindo. Falta só o Kabum. Não conseguiu fazer a tempo. Os jogos do Fish têm sido cada vez mais interessantes para acompanhar. Ele sempre traz alguma coisa nova. Isso tem sido sensacional. Puxou mais um sapper. Kabum para cima deles, meu amigo. Ele pode, inclusive, mirar em alguma construção muito junta. Ele está só ali protegendo, protegendo, protegendo. Pode quebrar essa estrutura aqui de Moonwell. Por enquanto ele está guardando. Opa! Demorou muito tempo. E a Naga simplesmente evaporou. Portanto, o posicionamento é cruel. Ele está bem longe. Está com a vida baixa. Todas as unidades são unidades fracas. Essa legião de arqueirinhas é fraca. É fraca, bem fraca por aqui. Ele está mirando em cima do Priest. O Priest está sendo um grande foco, mas a Naga acaba sendo evaporada. O Urso lá foi para o chão. E agora o foco está saindo em cima do Keeper. O Keeper tenta se repulsionar até que consegue, mas está sendo difícil. Olha só! Levanta-te, Flamistrike! Para quebrar ainda mais o jogo. Smurf, Smurf, Smurf. Vai tentando segurar de todas as mil formas possíveis, mas está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Entrega a mana para o garoto. Olha só, mas o Flamistrike tenta reposicionar. O Smurf até que está fazendo um bom trabalho de segurar o dano desse dano em área. De segurar o jogo do começo até a metade mais cara. Falando em segurar o jogo, o quanto o Fish tem jogado não está escrito, cara. É sempre sensacional de ver ele jogar por aqui. Sempre é um jogador criativo, um jogador que aposta em ferramentas novas. E essa expansão rápida realmente deu muito certo. Ele tem executado todas as suas estratégias de forma muito consistente, embora o ping seja alto. Na maior parte das vezes o Fish está jogando com ping aí de 150, 140. Depende até do oponente, mas mesmo jogando da Ásia, tem feito uma campanha on point, cara.